Este é o Jornal de Almas, um aplaude, mais um pra tudo mais. Essa música é linda, hein? O que passou, passou tudo, ficou pra trás Mas desse amor não vou desistir jamais, jamais Não canso de escutar a nossa canção Eu não consigo tirar você do meu coração O que passou, passou, mas tudo faz lembrar Lembrar este sorriso lindo, seu meio olhar Eu tento me encontrar em uma nova paixão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Muito além do que meus olhos conseguem perceber Quem sabe uma luz no amanhecer Vai trazer você de volta ao som de nossa canção Eu não consigo tirar você do meu coração Muito além do que meus olhos conseguem perceber Quem sabe uma luz no amanhecer Vai trazer você de volta ao som de nossa canção Eu não consigo tirar você do meu coração Eu não consigo tirar você do meu coração Mas eu não consigo Eu não consigo tirar você do meu coração Eu não consigo tirar você do meu coração João Viola, recebemos aplausos Aê! João Viola, que música linda, hein? Ela lança a música nova, né, João? A primeira vez aqui no seu programa Que prestígio, né? Passou, passou É lançamento Lançamento Esse cara faz pra Globo Pra Record Faz pra gente também Quer ver de novo? Lançamento É, Globo João Viola Brasil Obrigado querido Sucesso Sucesso